Olha meus atores aqui, Sidney, Luiz, Thiago, Júnior, o Ednir, Wesley e o Jefferson. Estamos aqui nas plantinhas Profibus, nós integramos aqui a remota Profibus. Vai lá, Sidney, liga, planta, pressão aumentando, liga o escape, Sidney, Profibus, isso, liga o escape de novo. Vai lá, isso, legal, liberou, desliga o escape, libera o ar para a planta, legal, pressão aumentando, os instrumentos, ok? Vamos ver o supervisório, olha o supervisóriozinho aqui funcionando. Vai lá, Sidney, diminui a abertura do posicionador da válvula, 60%, legal, pressão diminuindo, olha, tudo o próximo 2PA, legal, diminui mais, pressão aumenta. Coloca 100%, vamos lá, 90%, deixa eu ver, olha lá, pressão aumentando novamente, legal. Abre a topologia, vamos ver como está a rede nossa aí. Vou fechar aqui, né? Isso, pode fechar, abre lá, vai lá na topologia de rede. Olha só como está a topologia da rede. É 7500, 7300, a DPTA, supervisório, a remota, os instrumentos. E o inversor CFW19 vai ser para o FBUSPA. A rede está bem legal, bem grande. Olha o do Luiz aqui. Montou o inversor. Legal. Processo, aqui é a parte do processo do Luiz. Esse daqui é o do Jefferson. Montou o inversor. E a plantinha. Cada aluno montou de uma maneira diferente. Ficou para ficar bem legal o sistema de supervisão de cada um. Muito bom. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.